Você é fã da Mulher Maravilha e está procurando uma decoração linda para comemorar o aniversário da sua filha? Ou até mesmo o seu aniversário? Pois é, com a Sonha em Arte você encontra os nossos kits sensacionais a partir de R$ 100. O trio de mesas pode mudar conforme a nossa disponibilidade. Porém, ele sempre vai ser composto pelo painel com a estrutura para facilitar a sua vida, vasos com flores, o bolo falso, displays do tema, peça para os doces, tapete. Prontinho para você chegar, montar e ter uma festa sensacional. Essa da Mulher Maravilha ficou incrível e merece muitos joinhas e a sua inscrição no nosso canal. Um grande beijo e valeu!